A Prefeitura de Aracaju reúne órgãos estaduais e municipais para alinhar todo o planejamento em trânsito, segurança e outros. Uma verdadeira força, tarefa para os três dias de evento. Os empresários organizam os seus blocos, os hotéis, bares, restaurantes organizam os seus ambientes e nós temos um carnaval fora de época que continua aberto onde a pipoca pode participar sem pagar. Nós temos mil vendedores ambulantes cadastrados pela Prefeitura podendo trabalhar dignamente ganhando o seu dinheiro com o suor do seu trabalho. Então os órgãos competentes dão toda a infraestrutura logística necessária para a realização de um evento onde nós teremos mais de 400 mil pessoas brincando e se divertindo. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pela Orla em cada dia. E por isso, todo o funcionamento logístico também precisa ser reforçado no trânsito. Já em sub, irá contar com 81 equipes contribuindo na limpeza e recolhimento de resíduos. É a grande expectativa de a gente entregar logo nas primeiras horas da manhã. E aí para isso a gente tem todo um mutirão que acontece das 22 horas até as 4 horas. A festa em andamento e a gente já fazendo o recolhimento dos resíduos. E de 4 horas da manhã até as 6 e pouquinho a área do evento como um todo já vai estar toda limpa para que a gente possa entregar as pessoas que vêm fazer a caminhada logo cedinho, a área toda limpa, o espaço todo organizado, as pessoas saindo da festa e já percebendo naquele impacto que a área está preparada para o dia seguinte. A preocupação da SMTT com o evento já começou há dias atrás, com todo o aparato da equipe, ajudando, facilitando a montagem das estruturas, ajudando nesse processo. Continua também para viabilizar a segurança do povo que vai trabalhar, do pessoal que vai trabalhar, seja os ambulantes, seja quem vai prover os insumos aqui para a infraestrutura. E efetivamente começa na sexta-feira, dia 3, com o bloqueio da via em frente ao camarote para dar tranquilidade para os pedestres acessarem a festa com tranquilidade. A Defesa Civil irá acompanhar o antes da festa, assegurando as montagens e monitoramentos de todo o circuito. A gente fez uma ação integrada de planejamento do governo do estado e prefeitura de Aracaju com todos os órgãos trabalhando junto. Foram cinco reuniões, quatro lá na sala de monitoramento do CIOSP e uma aqui em Loco, verificando no terreno quais são as incongruências com relação aos equipamentos só da prefeitura como também do governo do estado. Segurança é prioridade em toda avenida. A polícia militar estará presente nos portões de acesso e em todo o circuito, também com a novidade do veículo utilitário leve. Estaremos instalando também câmaras de reconhecimento facial, uma parceria da SEJUC, Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Civil e Polícia Militar e a Guarda Municipal. Alguns pontos de acesso teremos essa tecnologia de reconhecimento que foi um sucesso ano passado, conseguimos apreender o indivíduo e pretendemos ampliar esse ano. Outro ponto importantíssimo também da segurança é a areia da praia, que merece uma atenção especial. Estaremos patrulhando com a nossa cavalaria, com caminhonetes e esse ano temos a novidade, um utilitário leve, um veículo que foi adquirido pela Polícia Militar que irá fazer o patrulhamento de toda a extensão da praia. No circuito a gente vai estar com 175 militares por dia. Fora isso, a gente vai estar reforçando toda a nossa faixa de banho durante o dia, até a orla pôr do sol, também no abaís e no saco. Para o suporte em energia, foram investidos mais de 420 mil reais. Estão de investimento aplicado aqui, pensando também no desenvolvimento aqui do estádio, também aqui da cidade de Aracaju. Esse investimento é para pequenas obras, extensão de rede, para que a gente esteja plenamente preparada para atender a carga e toda a energia aqui desse praia. Na saúde, 10 leitos serão montados em toda a avenida, com 30 profissionais, entre médicos e enfermeiros, e 12 da área de vigilância sanitária. Desde o início lá da concentração dos blocos e durante todo o trajeto, também estaremos com a vigilância sanitária, são vários fiscais, são 12 fiscais por dia, que estarão também durante todo o trajeto fazendo a fiscalização da venda de bebidas e de alimentos. Estaremos também com o posto médico, que vai ter uma capacidade aí de aproximadamente 10 leitos, sendo desses 10 leitos, 2 para estabilização, ou seja, para estabilizar pacientes mais graves. Vão ter também poltronas para atendimento daqueles pacientes com menor gravidade e o apoio do SAMU também, que vai estar com a gente, tanto durante todo o trajeto, mas também lá no posto médico para fazer transferência de pacientes.